Mais um dia de irmandade, um local que a gente ama tanto e só tem pessoa bonita O LG, o LG, o LG, o LG, o LG Oi, oi, que voz é essa? Não sei, eu acho engraçado Fala aí namorador Eu preciso, eu preciso muito da sua ajuda, cara, por favor, pelo amor de Deus Ah, tô meio ocupado, o que que você quer? Não, mano, é com coisa que eu não tenho, e você tem provavelmente Eu não tenho diamante, eu preciso de um diamante Mas se quiser dar mais eu aceito também Então você, Tuguin, precisa de um diamante, né? Um diamante, um diamante, por favor, por favor, eu imploro O que que eu vou ganhar com isso? Ah, mano, vai ganhar dinheiro depois, eu te dou diamante de volta Quantos? Quantos você ganhar? Mano, vamos fazer o seguinte, troca a justa, troca a justa aqui, negociação rápido Você vai ficar me devendo um bilhão de negritas Não Pode pegar parcelado Não, 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 um trilhão Eu quero diamante, mano, me dá logo, cara, por favor, pelo amor de Deus, velho Eu não sei, sabe, que vai que eu vou usar? Só um, mano Ah, eu vou te mostrar, vem aqui, você mesmo Não, 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 só me explica uma coisa, só me explica uma coisa Por que sua casa é uma fonte? Pelo menos eu tenho, seu pobre, me dá aí Baia Bom, como vocês podem ver, tô sofrendo milhação na Irmandade A real é que já tinha muito tempo que eu queria ter uma casa aqui na Irmandade Só que depois que eu usei a minha habilidade de ficar invisível pra trolar a galera Meio que eu arrumei algumas brigas Então eu parei pra fazer essa armadura bonita aqui Mas agora que eu já tô mais forte e poderoso Eu posso finalmente fazer a minha casa E ela vai ficar bem aqui e vai ser bonita Olha o desenho dela aí E por mais que a vida pareça fácil, ela não é Eu tenho uma picareta muito boa, com eficiência 4, toque suave e quebrável 3 E alguns poucos diamantes Eu vou pegar a bigorna da casa comunitária emprestada E eu vou minerar mais alguns diamantes Oi? Tem mais diamantes? Na real eu tenho, mas eu preciso de caixa chucar, você tem caixa chucar? Na real eu não tenho caixa chucar Ai cara, obrigado Já que eu ainda vou minerar diamante, não tem problema em prestar um pouquinho pra ele, vai Mas eu vou tentar pegar pelo menos 20 diamantes Pra eu ter como reparar essa pá várias vezes Porque a gente vai usar ela muito E aqui é meu buraco de mineração Na real, enquanto eu descia pro buraco de mineração Eu lembrei que aqui tem um jogo de ametista E tanto calcita quanto ametista são recursos que eu vou prestar na minha casa Então eu vou aproveitar e vou coletar isso aqui tudo E eu peguei todas as ametistas e calcitas E olha só, deu bastante Deu quase 5 packs de calcita E 3 packs e pouquinho de ametista E dá pra fazer mais assim, ó Mas isso eu vou pegar depois Porque agora eu vou focar no botão de mineração aqui Pra tentar pegar alguns diamantes Pra ter como reparar a nossa pá depois E assim que a gente pegar a nossa pá tiver pronta A gente pode começar a pegar o primeiro recurso da nossa casa E com fortuna a vida é bem diferente Olha só como vai vir vários diamantes Não tá de brincadeira Mano, minerei muito Vocês não tem ideia o quanto E eu não passo desse um diamante Então eu soube que o meximento tem um montão Eu vim roubar Tarde Tá, eita, tarde Bom O que você tá fazendo aqui? Ah, o de sempre, né? Roubando itens, verificando se tem coisa preciosa Essas coisas Ah, nossa Eita Eita Então, eu tô vendo aqui que ele tem bastante diamantes Eu vou pegar Se eu pegar 10 diamantes ele fica bravo? Pegar 9 diamantes ele fica bravo? Ah, eu acho que se eu pegar meio pack Eu acho que ele não fica bravo Pegou meio pack Nossa, eu não peguei 9 diamantes Mas sabe se ele tem caixa shulker aproveitando que eu tô aqui? Ah, deixa eu ver Ah, a gente pode dar uma olhada aqui Ó, tem uma aqui em cima Ó, pega aqui, ó Tá vazia? Tá Deixa eu ver Deixa eu boscando Não, eu vou devolver depois Não sei qual você não, tá bom? Ô, cola, eu comprei a minha Ofoca É Basta Gente, brincadeiras à parte Eu falei com mente Ele deixou eu pegar os itens sim Depois eu vou devolver pra ele Mas é porque eu tô há mais de uma hora minerando Eu tô em live minerando E a gente não acha diamante por nada E como eu quero fazer minha casa Eu vou usar esses recursos aqui pra me ajudar Tá, vou aproveitar que tem alguns baús aqui Na casa comunitária E vou usar eles pra separar recursos que eu já tenho E que eu vou utilizar na minha casa Mas primeiro, deixa eu guardar essas outras coisas aqui Sonequinha E eu vou colocar os baús por aqui Pra guardar os recursos que a gente vai utilizar na casa E eu já tenho Ah, só isso aqui mesmo Agora, finalmente, vamos começar a pegar os recursos da nossa base Ó, senhor Camelo Essa vila aqui é meio que familiar, né? Essa vila aqui é um local muito bom pra gente Porque além de ter local pra gente dormir quando precisar É perto de um deserto Então a gente vai poder pegar muita areia E é o que a gente vai fazer agora Então, já se inscreve E a real é que com essa pá foi muito rápido pra pegar areia Então eu tô muito feliz com isso Ok, foi bastante areia Mas eu acho que vai ser o suficiente Agora eu guardo todas essas areias daqui As da Zuckerbox E o próximo passo é pegar cascalho Porque pra fazer concreto Você pega areia com cascalho e o corante que você quer E você vai ter o pó de concreto Depois você molha ele e tcharam, concreto Bom, agora que a gente já tem as areias Fica mais fácil Vamos preparar uma pá de diamante bonitinha E agora o próximo passo é pegar a mesma quantidade de cascalho E é por isso que essa pá é tão boa Porque ela tem toque suave E daí não vai ficar virando perneneira E vai ficar acompanhando a gente O problema é achar um bioma de cascalho Mas tá de boa Pronto, depois de mais de 5 mil blocos andados Finalmente chegamos aqui Agora é pegar os cascais, né? Vai dar trabalho, mas vamos lá A parte boa é que pegar cascalho foi bem mais rápido Então foi tranquilinho Meu Deus do céu, é muito bloco A parte boa é que o concreto que eu vou utilizar É concreto branco Então os ossos é só pegar da farm Mas agora eu preciso voltar 5 mil blocos nessa direção Pronto, agora a parte é fácil A gente pega um montão de areia Pega um montão de cascai Ih, peguei até demais E pega alguns ossos Que a gente pegou lá na farminha do serra Transforma tudo isso aqui em farinha de osso E depois a gente vai transformar tudo em corante E agora é simples Faz tudo em concreto branco Eita, não vai caber no meu inventário Uh, que da hora Ó, dá pra segurar o botão aqui Ele vai graficando bloco infinito GG Pronto, temos um baú cheio E mais um pouquinho Isso é o suficiente O grande problema é que todo esse concreto Precisa ser endurecido com água E como a minha picareta tá quase quebrando Eu tive uma ideia muito boa Fala, comente Opa, parça Boa tarde Fala, ligebão O que vocês precisam aqui? Acabei de chegar Ou então Queria saber se você fazia um empréstimo Daquela picareta insana que você tem Ah, uma picareta insana Empresto, sim Tem uma picareta insana aqui Não, não, não Aqui é inquebrável Aqui é inquebrável Aqui é inquebrável Não Ah, tá bom Bom, o mente lançou pra gente Uma picareta que tem até remendo Então a gente pode quebrá-la à vontade E qualquer coisa a gente repara ela depois Agora é só fazer a sisteminha de redstone Que é bem fácil E fácil assim Agora a gente tem uma máquina de concreto É bem simples, na real Eu coloco o concreto aqui E sempre que eu colocar o concreto aqui A máquina vai detectar Jogando outro desses concretos na minha mão Aí eu fico quebrando Assim, ó Simples E enquanto eu quebro Todos os concretos que caem na minha mão Os que eu tô quebrando Já vai vindo aqui pro baú Alguns vem fora Mas tá de boas Na real Vou até deixar o espaço no inventário Pra pegar eles E agora eu só fico assim Um bom tempo Até endurecer todos os concretos E a gente pode partir pra próxima parte Da nossa construção E a melhor parte É que já que o mente arrumou Uma picareta pra gente Se essa daqui começar a quebrar A gente tem como arrumar Pronto Temos tudo isso daqui de concreto São coisa de 5 ou 6 pecs a mais Do que eu vou precisar Mas melhor sobrar do que faltar Já que eu coloquei todos os baús aqui bonitinho E agora entra o próximo passo E eu acho que o menos complicado Dessa missão pra fazer nessa base Basta? Não, mentira Ametista e calcita Ametista e calcita São dois blocos muito importantes Pra nossa casa O problema deles É que eles só podem ser achados Dos geodos E eu limpei um geodo inteiro E essa foi a média de itens Que eu achei Então a gente vai ter que limpar muitos Então bora pôr a mão na massa E começar a trabalhar Bom, eu acredito Que vai ter um geodo Bem aqui De acordo com o mapa Vamos ver se eu realmente tô certo Ou se eu tô doido Quebra, 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 quebra Quebra Tampa água Ou eu vou na confiança Se tiver lá vai fazer o que? Paciência Eu confio em mim Se tudo der certo Daqui uns 3 blocos É pra ter o geodo Ué, tô no menos 30 em nada Bom, de acordo com o mapa Era por aqui Então eu acho que não era Certeza absoluta que ia ter, né Era uma chance Bom, paciência, né Vamos pro próximo Então Parece que eu tinha olhado As coordenadas erradas É, eu olhei as coordenadas erradas Tcharam Geodo diametista Joga essas tralhas fora aqui Que ninguém vai usar E agora Esse é só o primeiro Vamos limpar ele E mais alguns Então esse é o 1, 2, 3, 4, 5 E provavelmente O último Espero eu Tentamos trabalho Tá, já estamos há mais de 8 horas trabalhando E já temos tudo isso de concreto Mais um pouco aqui Tudo isso de calcita E tudo isso de ametista E um pouquinho de diorito Agora Entra a parte mais difícil Falar com uma das pessoas Que a gente arruma briga toda hora O Foca Porque assim como eu Que tenho a minha relíquia da invisibilidade O Foca tem a relíquia da Elytra Que é uma Elytra indestrutível E o próximo item que eu preciso é Quartus Então falar com o Foca Ia ser o ideal Mas Cadê ele? Ô Foca Deixa eu te falar, cara É Digamos que eu tenho que ir pro Nether Pegar Quantidades altas de Quartus Lembre-se a Elytra indestrutível, Zé Pô, por que é indestrutível? Porque eu não vou ter que ficar reparando toda hora Eu vou ter que voar um montão Mano, eu tô usando a minha Elytra, velho Eu vou ter que usar uma Elytra podre Pra te emprestar uma Não, por favor Me planta indestrutível Porque senão vai demorar muito pra reparar Beleza Me manda tua relíquia aí Tá bom Tá, relíquia do fim Uma Elytra indestrutível Tem foguete? Tenho Trinta e cinco Só? Eu tô fazendo uma farm agora De pobre Ah Isso explica Ô Foca Muito obrigado aí Pela ajuda, viu? Tamo junto, viu? Quando eu fizer minha casa Vai chamar você pra tomar um café, tá bom? Ah, eu vou cobrar Eu vou cobrar Que eu nem saio Aproveita que você tá com a minha relíquia por enquanto E zoa a galera ficando invisível Você vai ver, é bem engraçado Valeu Tá, eu de verdade achei que ele ia falar que não na minha cara Eu ia ter que ir pro Dente Pegar uma Elytra Mas não Temos uma Elytra agora Vou reparar a picareta aqui bonitinha E vamos começar a pegar quartzo Porque assim Eu preciso de muito quartzo A parte boa é que com a Elytra Fica muito mais rápido pra reparar a picareta agora Porque eu venho aqui pro Dente voando E volto rapidão Também vou aproveitar e levar algumas pérolas do fim Pra poder teleportar no Nether E agora é GG Vamos pegar muito quartzo Eu vou pegar com toque suave Pra caber mais blocos no meu inventário Aí chegando em casa A gente pode quebrar tudo com fortuna Mas como vocês estão vendo Eu passei as minhas próximas horas pegando quartzo Pelas contas Eu vou precisar de aproximadamente Oito sugar boxes de bloco de quartzo Então vai demorar um pouquinho Terceiro dia de gravação Mas eu tenho finalmente todos os quartzo E essa é a parte boa Boa tarde Boa tarde Fih, queria te fazer uma pedida Ué? Ele nem sabe o que eu ia pedir Acontece que tudo que eu peguei Foi com esta picareta De toque suave E eu preciso de fortuna Pra quebrar os itens Só que a minha pedida de fortuna Tá pra quebrar esse remendo Oi, tá me escutando? Agora eu tô escutando Então, mente Eu peguei todos os quartos Que eu precisava E deu, tipo assim Uns sete baús Oito Hum, hum Eu precisava de fortuna Pra quebrar eles E a minha pedida de fortuna Não tem remendo Tu me põe na sua picareta E destrutiva Por uns dez minutos Ok Ok, é o seguinte Você me empresta depois Sua relíquia por dez minutos Mas não agora Tá bom Feito Vai lá quebrar seus quartos Boa sorte Ela tem fortuna três, né? Tem Tá, obrigado Fortuna três e totalmente quebrar Vai lá Pra quem não sabe Esta é a relíquia do mente A relíquia do minerador É uma picareta Que tem eficiência dez E fortuna três O que eu quero nela Não é eficiência dez É o fato Que toda a relíquia é inquebrável E essa daqui tem fortuna três O que pra mim Vai ser muito bom Porque aqui Ficam os meus estoques de quartos E eu preciso quebrar eles Eu acho que essa Ah, quebrou o portal Achei que ele ia quebrar Eita Bom, essa picareta Ela é muito rápida Eu tenho que arrumar um ângulo No qual eu consegui Quebrar os quartos aqui, ó Bonitinho E aproveitar da fortuna O que dá pra fazer Eu fico quebrando na mão Assim, clicando tudo Bom, outra coisa Que dá pra fazer É encher meu inventário E fazer torres de quartos Acho que é uma opção boa No caso aqui Eu faço a minha torrezinha de quartos Bonitinha E depois eu venho quebrando ela Bonitinha também Com a fortuna Aí eu faço tudo em bloco de quartos Daqui a pouco E vou colocando nos baús tranquilinho Ah, deixa eu fazer Melhor Tô na altura 188 Ficou um pouquinho grande a torre Mas é interessante Eu vou ter que fazer isso aqui Com tudo Pra fazer assim, ó Meu Deus Nossa, é muito rápido Achei que eu ia reparar a picareta Enquanto isso aproveitar Eu acho que só nessa primeira torre Eu vou conseguir reparar toda a picareta já Mano, olha que doideira, mano Os blocos quebra muito rápido Com essa relíquia Ela é muito roubada Ó, a relíquia é da hora Essa é uma relíquia boa Pra gente dar uma roubada, né Nossa, eu tenho muita experiência em mim Mas tem que tomar cuidado com os creepers Por causa que eles vão explodir os itens Pronto Tem a grande maioria Deixa eu aproveitar e pegar XP aqui Apenas pros minérios não sumirem Eu vou pegar todos Depois eu transformo em bloco Esse é o resultado de algumas stacks Eu tô achando que vai dar trabalho A parte boa é que eu vou ter muita experiência, né Mas enfim Mãos das obras Tá, finalmente terminamos A liberdade cantou Agora a gente pode finalmente começar a construir Ô, mano, LG Você não terminou ainda com a picareta, não? Devolve aí, só Ô, que é isso, parça Cadê a humildade? Cadê a humildade? Cadê a humildade não Mas você demorou Porque você tava fazendo tanto tempo, sim Eu tava quebrando o quartzo Tu bota a fé Que eu tava, acho que nível 20 e pouco Eu tô nível 67 Ô, louco Quanto quartzo você quebrou, você sabe? O suficiente Então, a real é que eu não vou terminar a minha casa hoje Eu vou fazer uma parte dela Se você olhar todos esses baús aqui Uma parte dela? São alguns dos blocos que eu vou utilizar Mas dá pra construir, sei lá Uma estação espacial Aqui, ó Tem mais Muita coisa Vai ficar da hora Vai ficar da hora Eu vou começar lá Agora você vai ver Então, boa sorte aí Eu vou fazer minhas coisas Tchau E bom, no próximo tempo Como vocês estão vendo Eu fiquei construindo a minha casa E foi muito legal E eu tô animado pra decorar ela Lembrando que não fui eu que construí ela O nome do criador tá na tela E eu comprei a construção pra poder usar Porém, o interior Quando eu for fazer em breve Eu vou fazer inteiro Com a minha própria ideia É que eu não sou muito bom com a construção Eu vou se decorar como vocês sabem Mas enfim A casa tá ficando pronta E olha que da hora o resultado E como vocês viram Finalmente, depois de Eu acho que quatro dias Ou três Eu acho que é o quarto dia Nossa casa tá pronta É o nosso castelinho De calcita Com quartzo E amestista Falta muita decoração nele Eu vou fazer ao longo dos vídeos Porque tá demorando muito Só não vou terminar ali 100% hoje Falta fazer o chão e tudo mais Porém, essa vai ser Uma das nossas bases Aqui na Irmandade E olha que legal ela Sendo que ela tem mais de um andar E eu quero fazer muitas coisas aqui Muitas coisas mesmo Porém, por agora Vocês vão ter que clicar na tela Pra ver o próximo vídeo Espero que tenham gostado E é nóis Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau